Música Senadora Milton Mourão pediu interdição imediata do presidente do congresso, Rodrigo Pacheco, contra a decisão do TSE de caçar o mandato de Deltan Dallagnol. Segundo o ex-vice-presidente da república, o atual momento não permite silêncio. Na tribuna da casa, Mourão afirmou que a caçação é um ataque direto à democracia no Brasil. Fabi. É, aplausos, né? Gostaria de ter aquele efeito sonoro agora para dar aplausos ao Mourão. E gostaria que eles se juntassem, porque eu vi também que o senador Magno Malta fez algo parecido também na tribuna, ali no parlamento que eles falam, mas é preciso ter realmente, enfaticamente, como diz a Cris aqui, até no começo do programa, falando que os senadores poderiam fazer algo. É lógico que podem, não está somente na mão do Pacheco. Senadores podem obstruir, podem realmente levantar as vozes, fazer algo que a gente sempre viu a própria esquerda fazer. Então, cadê vocês que defendem a nossa liberdade e a democracia? E é muito mais do que um ataque à democracia. Na verdade, é um ataque ao que dá base para ter democracia, que são as leis, né? O Estado Democrático de Direito. Mourão tem razão, mas eu gostaria de vê-los unidos. E essa pauta não deveria sair da boca de nenhum deles, até isso ser revertido. Tem que ser revertido, porque senão não vale nada tudo o que estamos fazendo. Eu até vi no chat o pessoal falando que eu estou pessimista. Gente, eu não estou pessimista. Todo mundo sabe que eu sou até uma romântica incurável. Mas quando eu olho para a situação real do Brasil, estou vendo tudo o que nós acreditamos, lutamos e os nossos antepassados...